Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou a Daniele e você está no Dicas da Dani. E hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo dessa make aqui, gente, que eu estou adorando. Feita todinha com produtos da Ruby Rose. Então, eu vou mostrar um passo a passo. Todos os produtinhos que eu vou estar usando aqui, gente, são da Ruby Rose. Alguma coisa que eu não tinha, substituí por outros, né, da mesma marca. Não passei blush de jeito que eu não tinha, mas mesmo assim eu gostei muito do resultado. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder as novidades. Deixa seu like para saber que você está gostando do conteúdo. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com a família, para me ajudar a fazer o canal crescer. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser corrigir a minha sobrancelha. E eu tenho essa na cor dark, ela é a cor mais escurinha. Então, eu sei que tem duas cores. Eu tenho essa aqui que é um pouco mais escurinha. Ela é uma pastinha assim. Então, com o pincelzinho chanfrado, eu vou começar a delinear ela aqui. Já tem vídeo aqui no canal, gente, que eu ensino como que faz para delinear a sobrancelha. Prontinho, já fiz aqui, já delineei elas. Agora, gente, como ela é em pastinha, eu vou vir com esse joguinho aqui que tem. Dá para ver que está bem usadinho, né? Vou pegar um tomzinho aqui meio escuro de contorno e vou dar só uma selada aqui, que eu prefiro quando é em pastinha, dar uma selada com o produto em pó, né? Para a durabilidade também ser maior. E pronto. Gente, essas pomadinhas assim, usa, deixa ela abaixada, apoiada. E quando você está usando, terminou de usar, já tampa para não ter perigo de secar, tá? Poxa, diferente das outras vezes que eu fiz maquiagem aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar toda a pele antes e depois eu vou fazer os olhos. Por quê? Porque vai ser uma maquiagem diferente, né? Então, vamos fazer diferente. A minha pele já está preparada, né, gente? Como eu falei para vocês, se vocês não sabem fazer preparação de pele, gente, se vocês querem um videozinho explicativo, me deixem aqui nos comentários que eu vou fazer para vocês com muito carinho. Então, a minha base aqui é a número 6, gente. Só que, como a gente está no frio e tudo, eu tenho sempre uma basezinha coringa, que é a Nude 1. Que o que eu faço? Eu faço uma misturinha. Por quê? Eu vou pôr aqui na minha mão. Então, eu vou fazer uma misturinha aqui. Vou aplicar um pouquinho dessa e um pouquinho só dessa mais clarinha. Porque o tom da minha pele não está tão escuro. Então, eu prefiro fazer uma misturinha. Agora, eu vou vir aqui com o meu pincelzinho, uma de gato. Vou misturar isso daqui, ó. Bem misturadinho. Se você tiver o plaquetezinho, gente, eu tenho, mas hoje vai dar bom mesmo. E já vou vir aplicando aqui, ó. Sempre aqui, do meio para fora. Sempre, sempre. Assim, desta maneira. Já vou aproveitar aqui com a base, gente, e vou dar uma contornada na sobrancelha. Porque eu não fiz nem o contorno dela, como vocês viram. Então, agora, que eu vou vir aqui e vou contornar a minha sobrancelha também. Ótimo. A gente fez só uma molhadinha aqui no pincel. Nesse menorzinho, e vou vir aqui para fazer o contorno aqui, bem... E, ó, gente, o restinho, assim, que sobrou, eu vou... Já vou aplicar aqui só um restinho. Eu venho aqui na minha orelha. Dá uma sujadinha aqui no meu pescoço. Para não ficar aquelas marcações, né, que ninguém gosta. Agora, eu vou vir com a minha esponjinha super. Ela está umedecida. E só vou dar um acabamento aqui nessa pele, né, gente? Porque com o acabamento do pincel do língua de gato, não fica bom. Então, agora, com batidinhas. Para não arrastar isso para nenhum lugar. É só para assentar bem e para tirar qualquer marcação. Pronto. Agora já está tudo bonitinho, né, gente? Eu vou vir com o corretivo. Eu vou vir com esse aqui. Que é de alta cobertura. Ele tem esse aplicadorzinho aqui, gente. Então, o que que eu vou vir? Eu vou vir aqui nessa regiãozinha aqui. Para dar uma diminuidinha no meu nariz. Eu vou vir com ele até aqui embaixo, no gordinho, ó, do nariz, gente. Dos dois lados. Vou puxar aqui um vezinho. Vou fazer uma risca aqui, ó. No meinho. Que vai até lá em cima. Um fiozinho aqui também. Agora, voltamos com a nossa amiga esponjinha. Fixar bem, ajeitar aqui, tudo no lugarzinho. E como a pele da gente ainda não está selada, eu só tenho produtos em pó. Que eu não tenho uma base mais escura, no caso, para fazer o contorno. Então, eu vou vir aqui com o meu, com esse meu kitzinho aqui. E já vou fazer os contornos. Antes que essa base seque, gente. Porque aí eu vou ter um... Ó, vou misturar aqui. Pego esse tomzinho aqui, um escurinho. E venho lá de cima até aqui, ó. Demarquei. Agora, venho esfumando. E o céuzinho chanfrado também, gente. Então, já demarquei bem aqui de um lado. Agora, eu vou fazer do outro. Pronto, gente. Já fiz aqui do outro lado. Quando eu faço assim, geralmente só com o pó. E vou vir ainda com o outro pó por cima para selar. Eu não me importo muito o que fica. Pode ver que ele ficou mais marcado, mais fortinho assim. Aí, depois, com o outro pó, a gente vem e tira bem essa marcação. Outra diquinha, gente, que eu vou dar para vocês. Vocês querem que o iluminador dure uma vida inteira? Uma balada inteira? Uma noite inteira? Passa ele antes de selar a pele com o pó. Eu vou vir aqui com um pincelzinho mais gordinho. Desfumar a sombra mesmo, gente. E as opções de iluminadores que eu tenho são essa e essa, né? Então, eu vou vir nesse aqui, mais aberto aqui. E já vou vir aqui depositar e fazer, tipo, bolinhas aqui, ó. Para espalhar esse iluminador. Porque a gente vai vir com o pó, vai vir com o pó aqui por cima ainda. Então, vai ter iluminador aqui, gente, nessa parte de baixo. Aí, a gente vai passar o pó, gente. Ele vai selar e vai ter mais iluminador por cima, gente. Você pode dançar até o chão, se você quiser, a noite inteira. Que esse iluminador vai estar colado aqui no seu rostinho. Agora, já fizemos a pele. Já fizemos o contorno. Gente, e a base da Ruby Rose, né? Para quem não conhece, gente. Olha, você põe a mão assim, ó. Ela já está quase que toda sequinha. Isso sem nem ter passado o pó ainda. Então, o que eu vou fazer? Como eu preciso fazer o contorno aqui, eu vou fazer o contorno aqui em cima também, aqui na testa. Eu vou vir antes do outro pó também. Eu vou sempre misturando, gente. Eu pego aqui um pouquinho desse, um pouquinho desse. Para dar certo no tom aqui da minha pele. Então, Deixa eu ver aqui nessa parte de baixo, aqui também. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o pó. Eu vou usar... Eu só tenho esse aqui, gente. Eu não tenho translúcido. Então, vamos virar para esse daqui mesmo, que é o Selfie. Gente, ele é maravilhoso. Ele é super fininho. E o que eu vou fazer? Agora, como aqui foi no passado duas camadas, né? Tem a base e tem o corretivo. Eu vou dar mais uma... Assentadinha aqui, gente. Para tirar qualquer ruguinha. Agora, eu vou vir para selar isso aqui. Como eu falei para vocês, eu não tenho o pó solto desse. Então, eu só vou usar o compacto. Aqui, eu prefiro vir primeiro com... Se eu tivesse o solto, eu viria com o solto. Como eu não tenho, né, gente? Vamos usar o que a gente tem. Venho aqui, gente. Dá uma passadinha lá. E vou passando aqui. Para selar essa maquiagem, para fazer ela durar muito tempo. Aí, para fazer o teste, né, gente? O que você faz? Vem com a mão. Ó. A mão não gruda nada. Nada, nada. Então, a pele já está super, hiper, mega selada. Vamos para os olhos. Vamos vir aqui com um pouquinho do corretivo. Eu vou dar uma passadinha aqui. E vou vir com a esponjinha, de novo. Em toda a pálpebra aqui. Com o pozinho selfie. Ó. Para não ter perigo de ficar... Porque quando a gente vai fazer maquiagem na gente, né? A gente tem que ficar com o olho aberto. Então, acaba que acumula produto. Mas, a gente já passa aqui para dar uma selada. E beleza. Gente, eu tenho um kitzinho aqui de sombras. Um só, que é esse aqui. E é o que a gente vai ter que usar, né? Porque eu quero fazer tudo com o Ruby Rose. Então, vamos usar o que a gente tem de Ruby Rose. Não tenho a mínima ideia, gente. Queria gravar esse vídeo, mas não tinha a menor ideia do que eu vou fazer. Vou começar com esse daqui, mais roxinho. Vou pegar um pincel para depositar. Primeira. E vou vir nesse roxinho aqui, gente. Vamos ver o que que dá, né? E vou vir aqui depositando. E vou subir um pouquinho ele. Ó. A gente tem bastante produto. Vou vir com o mesmo pincelzinho que eu estava aqui. Vou dar uma limpadinha aqui na mão mesmo. Agora, eu vou só esfumar. Ó. Vou dar uma subidinha aqui nessa cor. E vou deixar aqui a pálpebra livre, tá, gente? Vai pegando produto. Vai querendo que é... Para aparecer a cor, gente, vai passando produto. Vai colocando camadas aí de... Então, acho que agora já deu, gente. Agora, eu vou fazer do outro lado. Pronto, gente. Já fiz aqui o outro olho, ó. E, gente, o esfumado é assim, ó. Quando você acha que tá bom, você esfuma mais um pouco. Com a mão bem levinha, ó. Bem no fundo, bem no final do pincel, gente. Olha só. Movimento de vai e vem e de bolinha. Sabe? Bem levinho, para ele ficar bem esfumadinho. Aí, gente, eu tô olhando até aqui nessa... Nessa, né, que eu tô super, super clara aqui. Ele não aparece tanto, gente. Mas ele tá bem levinhinho, já que eu tô vendo lá no meu espelho lá na frente. Vou vir aqui com esse tom mais clarinho aqui agora. Esse amarelinho aqui, bem clarinho. E vou vir aqui, olha, gente. Vou dar uma... Vou fazer a pálpebra aqui um pouquinho mais clarinha. Com o pincelzinho de depositar. Eu vou vir fazer isso aqui, ó. Eu queria esse fundo clarinho, gente, que agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou vir com esse gloss lindo, maravilhoso. E vou vir aqui no meu olho, sim, com ele. Por que não? Então, ó. Deixa eu dar um super espelho aqui, né, gente? Então, eu vou vir com ele aqui, ó, gente. Ó, eu só vou colocando aqui. Onde eu coloquei a minha sombra clarinha, gente, olha. Olhem como ficou, gente. Deixa eu ver se eu abaixar um pouco a luz aqui. Já parece um pouco melhor pra vocês, ó. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ir com essa sombrinha aqui, em brilho, que a gente tem aqui. E vamos dar uma seladinha nesse gloss, né, olha. Tem essa opção aqui. Então, eu vou vir aqui com um pincelzinho língua de gato. Vou pegar o produto e só vou, agora, aplicar aqui por cima. Pra intensificar ainda mais esse brilho do blog, né, gente? Olha, olha a diferença que já dá. Agora, eu não tenho o delineador, gente, da Ruby Rose. Mas, eu tenho esse super batom aqui, que ele é batom bala de um lado. E ele é batom líquido de outro. O que que eu vou fazer? Eu vou usar esse batom aqui como delineador. Vou pegar um pincelzinho bem fininho aqui, olha, gente. E vou vir com... Vou pegar aqui um pouco de produto. Vou fazer o delineado aqui, ó. Bem rente aqui. Que eu amo essa cor, gente. E eu sou super fã de usar um produto de mais maneiras, como vocês estão vendo, né? O gloss já veio pro olho. O batom já veio pro olho. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Bem de leves. Pra selar esse delineador, né, gente, pra ele durar, o que que a gente vai precisar? Passar uma sombra por cima. Então, agora, eu vou vir, vou pegar um outro pincel, gente. Achei um pequenininho aqui, fininho, ó. E vou vir aqui num tonzinho. Vamos achar um tonzinho aqui. Que combine. Eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó. E agora, eu selo esse delineado pra ele durar, né? Então, eu vou esperar aqui, gente, dar uma secada desse lado. Vou fazer o outro e já volto com ele prontinho pra vocês. Prontinho, gente. Olha, a gente já fez aqui o outro lado. Então, temos os dois lados já com o delineado. E agora, embaixo do olho, na pálpebra inferior. O que que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo batonzinho, gente, com o mesmo pincel fininho. E vou aplicar aqui, ó. E daqui aos cílios inferiores. Vou passar, gente. E já vou vir com a mesma cor de sombra. E com aquele mesmo pincelzinho que eu usei pra selar o delineador em cima. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, é sempre muito importante, gente, selar um produto em creme com um produto em pó. Porque é isso que vai fazer essa make ter durabilidade. Vou vir com essa super máscara. Gente, eu comprei essa máscara por causa do aplicador dele, gente. Olhem como que ele é. Então, eu gostei muito. Eu acho, assim, que vai facilitar aqui, ó. Pra gente pegar bem a raiz, né. Hoje, eu não vou colar cílios postiço. Porque eu não tenho da marca. Então, ó. Vamos passar aqui. Vamos vir aqui na pontinha por cima. E vamos vir bem da raiz aqui, gente, por baixo. Vamos dar uma caprichadinha aqui também, né. Gente, se sujar de rímel aqui em cima, não tem problema. É só esperar secar. E vem com um cotonetezinho e tira. Não tenta tirar ele molhado, porque vai fazer uma borradeira. E se esperar secar, ele sai bem bonitinho, bem comportadinho. Bom, agora que já tá tudo selado. Meu olhinho já tá finalizado. Ó, gente. Daqui a pouco eu venho aqui limpar pra vocês verem como que ele fica. Então, eu vou vir aqui agora. Vou dar mais uma reforçadinha. Vou vir nesse mais clarinho aqui. Como a gente passou o pó, né. Agora eu vou dar mais uma aqui. Uma consertadinha, né, gente. E vou fazer o contorno do nariz, que eu não fiz ainda. Então, eu vou vir com o meu dedo aqui, gente, ó. Lá de cima, ó. Venho bem aqui, ó. E faço um Vzinho aqui, ó. Tão vendo a diferença? Olha, aqui e aqui. Agora eu venho do outro lado. Venho lá de cima. Até aqui. Isso aqui vai dar uma afinadinha, né, nesse... No meu nariz. Agora vou com mais iluminador, né, gente. Opa! Vamos passar agora aqui por cima, como eu falei pra vocês. Pra adorar horrores. Agora eu venho até um pouquinho aqui em cima. Dá uma passadinha aqui no meio, né. Na pontinha aqui do nariz, assim. Eu adoro esse efeito do iluminador aqui. Então, gente, de batom. Temos duas opções. Temos o do delineador. E temos o brilho. Eu acho que eu vou passar só o gloss. Se não der, boa. Se eu achar que ficou muito clarinho, venha com o outro, gente. Vai ficar muito claro, gente. Eu vou dar uma misturadinha aqui com o batom. Não vou passar blush porque eu não tenho, gente. Senão eu passaria aqui, claro, com certeza. Então, agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui no cabelo, gente. Ah, isso que eu me esqueço, ó. É só o cotonetezinho, gente, ó. Tá vendo? É só ir passando que ele já vai limpando e tira só o rímel que borrou ali. Não saiu sombra, não saiu nada. Só sai ali e pronto. Fica bem bonitinho, fica tudo no lugar. Pronto, gente. Voltei agora. Coloquei um brinco pra dar uma valorizada, né? Dei uma ajeitadinha aqui no cabelo. E esse é o resultado da nossa make todinha feita com produtinhos da Ruby Rose. São produtos acessíveis, são fáceis de encontrar, são baratinhos, gente. E olhem, não deixa nada, nada a desejar, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gente, deixa pra mim aqui nos comentários. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo. Compartilha aí com os amigos, com as amigas, com a família esse vídeo pra você me ajudar a fazer o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.